Até quando você vai desmarcar O jeito que nós dois tem pra fazer Já é a terceira vez que eu vou tentar Se der pra trás, nem vou mais te chamar Senta o final você me dá A gente marcou, eu não fui quem não foi eu Me ferrei todo, bebê, perdoa eu Pensei que dessa vez você iria dar pra trás Fiquei no 5 a 1, imaginar é ruim demais Até quando você vai desmarcar O jeito que nós dois tem pra fazer Já é a terceira vez que eu vou tentar Se der pra trás, nem vou mais te chamar Senta o final você me dá A gente marcou, eu não fui quem não foi eu Me ferrei todo, bebê, perdoa eu Pensei que dessa vez você iria dar pra trás Fiquei no 5 a 1, imaginar é ruim demais Oh na, 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 na E aí, 4M de brujo da funk Oh na, 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 na Até quando você vai desmarcar O jeito que nós dois tem pra fazer Já é a terceira vez que eu vou tentar Se der pra trás, nem vou mais te chamar Final você me dá A gente marcou, eu não fui quem não foi eu Me ferrei todo, bebê, perdoa eu Pensei que dessa vez você iria dar pra trás Fiquei no 5 a 1, imaginar é ruim demais Até quando você vai desbarcar O jeito que nós dois tem pra fazer Já é a terceira vez que eu vou tentar Se der pra trás, nem vou mais te chamar Final você me dá A gente marcou, eu não fui quem não foi eu Me ferrei todo, bebê, perdoa eu Pensei que dessa vez você iria dar pra trás Fiquei no 5 a 1, imaginar é ruim demais Fiquei no 5 a 1, imaginar é ruim demais